Rapper P. Diddy é preso por suspeita de tráfico sexual. Quem é o rapper P. Diddy? Mil garrafas de óleo de bebê? Jay-Z? Justin Bieber? Ashto Kutcher? Beyoncé? Muita calma nessa hora que a gente vai falar agora da notícia que consumiu a internet nos últimos dias. A prisão do rapper P. Diddy. Mas afinal, quem é P. Diddy e quais são as acusações de fato? A gente tá falando de um dos maiores produtores da indústria musical. Diddy, ou P. Diddy, como também é conhecido, foi preso em Nova York. E as acusações são bem pesadas. Tráfico sexual e agressão. No meio disso, houve ainda a divulgação de um vídeo que mostra Diddy arrastando e chutando sua então namorada no corredor de um hotel. O caso também envolve outras acusações. E, segundo a imprensa internacional, ele pode pegar até prisão perpétua caso seja condenado. Durante sua carreira, Diddy fez colaborações com artistas como Jay-Z e namorou celebridades como Jennifer Lopes. E os famosos que frequentavam as festas do rapper no auge da sua carreira estão sendo cobrados na internet por posicionamento sobre o caso. Por falar em amizade, a ligação do rapper com Justin Bieber também chamou atenção nas redes. Isso porque o cantor era menor de idade na época em que era próximo a Diddy. Eu não tenho a guardiagem legal dele, mas para as próximas 48 horas ele está comigo. E nós vamos irmos totalmente, totalmente loucados. O rapper nega as acusações e promete lutar pela verdade. Para continuar acompanhando o que realmente se sabe sobre esse caso, é só no G1.